Não somos lá do A, nem somos lá do B A alta é o veneno que pode matar você Não somos lá do A, nem somos lá do B A alta é o veneno que pode matar você DJ! O funk é de um morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega figo O funk é de um morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega figo Quando eu saio de casa, ponho a mão na proteção E peço pro coxinha, vamos agitar o mulão No baile, muitas tretas, muitas brigas e compulsão Os malucos se debatem pra poder sair na mão A vida continua, mas se tu é sossegado Tu vai curtir na boa, as gata vai colar do lado As minas se exibem pra chamar sua atenção O baile está em festa contigo, quer sangue bom O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega figo O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega figo Moramos lá no alto, nossa área de lazer Pra quem fica embaixo, se subir não quer descer Somos discriminados com moral lá no morrão Já que esquenta a cabeça, nós na fita e ladrão Parei para pensar nas áreas da comunidade Que é palada na bachada e no alto da sociedade Morri ou não, esqueço os manos que são de respeito O pico da coruja, largui o beco, o bacheco Contana, o Cruzeiro, Jabaquara e a Nova Sintra Vem ver bonde escambau, o solvento predomina A zona noroeste, o PNH, o Maita Chegando devagar, Catia, Pua, Voturuá O bonde é sinistro, você pode levar fé CT, Cota, 200, Caldeirão e Marapé O México, 70, o 40, Fátima Tiquis, Albaia, Tuba, Morrinho do Guarujá O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega pego O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega pego Nem búzios, nem macumba faz nosso bom de parar A força nos uniu, agora é ruim de derrubar Glorei os sentimentos que sentia na cabeça Se segura aí, mãozinha, o som do morro é uma beleza Pra todos que nos curte eu peço mais paz e união Que Deus nos ilumine, pra santa é só pancadão O som já nos empala, o mulão nos arrepia Pra santos todos ver quem manda é tico e coxinha O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega pego O funk é do morrão, o funk agitou O funk pega um, pega dois, pega pego